Eu vou dar um brelau Eu vou dar um pano, é? Vou dar um brelau Vou dar um brelau Vou dar um brelau Você que... Ah, eu já liguei macho Eu vou te falar Eu vou te falar Ei, ei, ei Eu vou dar um brelau Foi isso? É, eu vou te falar 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E então Poder. Amém. Amém.